Um papo com a mamãe, quem quer? Quem quer bater um papo? É você? É? É? Fala com a mamãe. Fala com a mamãe. Fala princesa. É? Eita, que coisa mais linda falando. Fala, Agu. Agu. Quem é princesa mais falar? Fala a tela do mundo todo. O que quer falar com a mamãe? Fala. Fala, o que você quer falar com a mamãe? Fala, mamãe. Cadê o papai, mamãe? Cadê o papai, amixinha? Cadê, filha, o papai? Cadê o papai? O papai foi trabalhar e deixou você? Foi? Quem foi que não deixou o papai dormir de madrugada? Foi, Alice? Foi você, filha? Não pode, filha. Você tem que mimi. Você tem que mimi de noite. Fica acordada de dia. Você tem que mimi de noite, princesa. O papai tem que trabalhar. Você fica acordada de noite dando trabalho pro papai? Fica. Quem é a princesa que fica acordada de noite? Hein? Hein, filha? Alice? Conversa com a mamãe, princesa. Conversa com a mamãe. Mamãe, veste minha roupa que tá viva, mamãe. Veste minha roupa que tá viva, mamãezinha. Veste. Linda. Linda. Princesa. Você quer dar risada? Eita, você vai voar? Vai? Manda um beijo pro papai. Manda um beijo. Fala tchau, papai. Vem logo pra casa. Muaah, muaah, muaah. Da tchau. Tchau.